Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, gente, esse vídeo aqui vai ser um pouco assim diferente, tá? Eu sei que tem muita gente chegando no meu canal hoje, graças a Deus, eu quero agradecer o carinho dos meus 20... Esqueci agora, mas que é 25 mil? Acho que é isso. Eu quero agradecer muito, gente, de coração mesmo, eu só tenho que agradecer, tá? Então, meninas, é o seguinte, tem muitas meninas, eu sei que tem muitas senhoras, eu chamo de meninas, né? Porque são senhoras, meninas adoráveis, que são minhas inscritas, graças a Deus, eu tenho que agradecer o carinho de todas vocês, vocês não sabem o carinho que eu sinto por vocês, tá? Eu poder estar ajudando vocês com as mensagens que vocês deixam pra mim, que tem aprendido muito, então isso, gente, é muito bom pra gente. Hoje esse vídeo aqui, gente, vai ser diferente, tá? Eu gosto muito de pesquisar, ver as ideias, ver alguma coisa, eu até escrevi o nome que eu vou colocar nesse tapete, tá? Eu esqueci no momento, mas depois, até o final eu vou dizer o nome. Então, tem muita gente que tem dificuldade em conseguir retalho, qualquer coisa. Gente, pra vocês fazerem seu trabalho, não precisa ser o melhor jeans, o melhor tecido, o melhor isso, não. Gente, o que vocês tiverem, se vocês conseguirem, vocês verem, eu faço meus tapetes de bicão aí, como é chamado aqui no YouTube, eu faço com malha, qualquer tecido, é só você tentar pesquisar e tentar fazer o melhor pra vocês. Então, tipo assim, não, eu não tenho o tricoline, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, não precisa vocês ter o melhor. Quem puder, pode fazer, mas quem não pode, faz com o que tiver dentro de casa. E sempre isso eu tento, gente, passar pra vocês, é o que eu tenho dentro de casa, o que eu ganho, graças a Deus, pra mim tá fazendo os meus trabalhos e tá mostrando pra vocês o que a gente pode poder. Mas, Shelly, por que que você tá com esses pedaços de calça? Gente, eu vi, isso aqui, gente, vocês, ah, eu não tenho. Então, você pega aí uma calça velha, vou mostrar, vou fazer algo, você fala, vou fazer algo, vou mostrar a minha vizinha, que eu posso fazer, se eu tiver o material, eu vou fazer. Então, gente, eu vou, tô pedindo assim, sabedoria a Deus pra eu poder fazer o que eu, não é assim, não vai ser igual o que eu vi, mas eu vou mostrar pra vocês uma ideia que vocês podem transformar em uma coisa belíssima, tá? Então, vamos lá. Eu tenho esse pedaço aqui de jeans, tá? Olha, eu tentei tirar isso aqui, gente, eu não tô conseguindo tirar, tá? Mas aí, se vocês tiverem, não conseguir tirar, beleza, tá? Pode machucar. Eu quero fazer um tapetinho, vamos dizer, de porta pro banheiro com isso aqui. Olha lá, eu vou pegar esse meu pedaço aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de jeans, tá? Esse aqui eu vou pegar, esse aqui com esse aqui, ó. Deixa eu ver a melhor forma aqui. Deixa eu ver aqui. Que aí, depois, a gente vai lá e vamos cortar, tá? Vamos lá, vamos dizer que você tem uma máquina aí, costura. Se não tiver máquina, a gente tenta costurar na mão, tá? Esse aqui, acho que eu vou ter problema pra mim costurar. Vou tirar esse pedacinho aqui, gente, que provavelmente eu vou ter problema, tá? Então, ó, tem a Cris dos tapetes aí, gente, que ela começou a fazer os tapetes dela na mão, Tá? Então, não tem a máquina? Tenta costurar na mão. É isso aí, ó. É grosso, ó. Aqui, ó. Tá? Então, vocês tentam fazer na mão. Senta aí pra ver a sua novelinha. Que você gosta de ver novelinha. Que eu tenho uma... Minha sogra e minha pizinha adoram a novela da tarde. Então, vocês... Vamos lá. Vamos precisa... Deixa eu ver aqui. Vamos lá costurar. Vamos supor que você tem uma maquinazinha pequenininha aí, velhinha, igual a minha. Tá? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá costurar. Eu não cortei direito. Tá enganchando aqui. Cortei. É que eu costurei. Olha. Ficou aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu não cortei. Depois eu venho e corto. Tem esse pedaço aqui de jeans também. Olha lá. Esse pedaço aqui. Vamos dar uma emendadinha nele aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui o tamanho aqui. E vai fazendo aí seu trabalhinho. Ouvindo sua música. Ou vendo sua novelinha. E vamos assim. Vamos reciclar aqui um tapete que eu vi ali no canal da menina. Então, peça o seu netinho aí. Olha. Vamos aqui. Tá? Vou fazer ele pra cá. Gente, a máquina não escorrega, tá? Tá? Olha lá. Emendei aqui, ó. Olha só. Já tá aqui, ó. Emendado. Aí, ele... Oxe, sim. Tá achando pequeno. Aí, eu vou colocar mais um pedaço aqui. Outro aqui. Se você quiser também fazer base também. Se tiver como fazer o fufu. Vocês podem fazer base. Que eu já mostrei pra vocês. Gente, ó. E tem várias ideias que vocês podem fazer. Pode tá fazendo aplicação nele. Trabalhando nele. Pra deixar ele bonitinho. Tá? Ó. Tem uma amiga minha no meu grupo. Que ela... Ela faz esse reciclagem. Isso. Já aí. Já aí. Eu não vou falar que eu vou esquecer. Eu não sei como é que ela não dá. Sei que ela vai saber. Porque ela sempre tá vendo meus vídeos. Ela faz... Ela faz reciclagem, assim, de jeans. Aí faz... Coloca uns biquinhos. Tem que ver as ideias que ela faz com jeans. E ela tá sempre... Ela... E aquilo eu acho uma coisa, assim, muito bonito. Que eu vi a felicidade dela. Ter visto os vídeos, né? Que eu vejo que ela assiste os meus vídeos. Da Alice Miscouto. E mistura as nossas ideias aí. Das meninas que ela acompanha o canal. E tá transformando o... O reciclagem... Reciclagem aí do jeans. Então, é... Só você ter... Vamos lá. Pra fazer aí. Aproveitar. Aproveitar de baratinho, tá? Se quiser fazer uma aplicação de flor, você faz. Se você quiser fazer fuchico. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Eu não tenho um pedaço pra ele. Só tem assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem esse aqui, ó. Mas esse aqui, ó. Vai sair meio torto. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E outro pedaço de jeans. Mas como eu não tô achando, eu vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar assim mesmo. Se quiser fazer, ó. Com esse aqui, né? Você já pode fazer uma aplicação, ó. Vem aqui, ó. Ele desfia, tá? Faz assim, ó. Eu tô dando as minhas ideias. Aí, vocês, faz a ideia de vocês, tá? Aqui, ó. Posso vir aqui. Eu faço uma aplicação aqui. Deixa ele mais bonitinho. Ó lá. Eu vou passar o viés, né? Tá aqui, ó. O nosso viés. Peguei o tecidinho fino ali. Ó. Tá meio... Ó. Essa tira veio assim, ó. Tá meio... Quando eu... Um retalho pra mim, ó. Vai meio... Vamos ver o que a gente pode fazer com ela. A gente vem aproveitar. Aqui, ó. Faz um... Um barradinho aí simples. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui na perra. Vamos lá. Essa é a parte meia dura que eu tenho, ó. Olha, agora a gente vai desvirar, ó, pra nós fazer esse aqui, ó, que vai ficar assim, ó, tá? Aí ele vai ficar assim, ó, tá? Olha, ele tá aí, ó, assim, ó, tá? Deixa eu pensar que eu vou logo passar o viés nele, aí eu venho, ó, o viés você vai vir, ó, aqui, ó, tá? Se quiser colocar o alfinete, tá? Fica à vontade, tá? Ó, o tapete aqui tá pronto, ó, viu? Tapetinho aí, simples, aí se eu quiser fazer alguma aplicação, mas isso aí, ó, peguei meu, esse pedacinho aqui, ó. Mas se você quiser, se você não quiser, deixa assim mesmo, ele simples, tá? Vou fazer isso, 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 nem vai sair sempre, como eu quero, meu coração. Ah, meu coração, saiu. Aí vem aqui, ó, coloca ele assim, ó. Gente, aqui que saiu um coração, tô satisfeito que eu saí um coração. Ok, faço a aplicação e o nosso trabalho está pronto, tá? Vamos lá, vou fazer uma aplicação aqui em cima, com meu coraçãozinho. Primeira vez que eu consegui fazer um coração bonitinho. Nossa! Tá incrível! Gente, ó, espero que vocês entenderem a ideia, tá? Compartilhe seu vídeo aí, tá? A Michelle vai estar agradecendo muito. Curte os vídeos das meninas aí também, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. E espero que vocês montem as ideias de vocês brilhantes e falem, Michelle, eu consegui! Faz melhor do que o meu aí, tá? Olha, fiz a aplicação, quiser dar uma esfiadinha nele, isso aqui dá pra desfiar, tá? Essa aqui foi a... Aí eu vou colocar assim, ó. O título do meu vídeo, olha. Tapete controlando a ansiedade, tá? Esse foi o que eu vi, isso eu coloquei na minha mente. E eu falei assim, não, eu tenho que mostrar pra minhas senhorinhas, minhas amiguinhas, que a gente pode controlar a nossa ansiedade fazendo qualquer arte, tá bom? Então, gente, isso aqui foi mais uma ideia. Vai que aí, se eu não quiser ele, eu posso jogar um fufu nele aqui, tira esse, tenta tirar esse aqui, né, se eu conseguir. E tá aí, o nosso tem um tapete aqui pra poder fazer um fufu também, se você quiser. Se não, você deixa o seu tapetinho. Quiser montar a tampa do vaso, monta também ele, faz o encaixe do vaso também. Então, espero que essa foi a ideia que eu consegui montar pra vocês. E até o próximo vídeo.